Ela dá igualmente palavra às comunidades, nomeadamente às mulheres e aos jovens, que têm assim a possibilidade de dar o seu ponto de vista sobre as questões como a segurança nas suas zonas de residência. Por outro lado, a Rádio Guira acrescenta valor à missão ao divulgar o impacto das atividades e projetos, ações concretas que beneficiam as populações locais. Mais do que isso, a Rádio Guira também permite implementar as ações das autoridades centro-africanas e da missão, para mobilizar as populações e promover a coesão social, a reconciliação e a participação eleitoral. É definitivamente uma das principais ferramentas de comunicação da MINUSCA. A MINUSCA veio aqui para assistir o governo centro-africano no processo da paz. E nós colaboramos com o governo em vários domínios. Então, nós, MINUSCA, precisamos informar isso ao público. A Rádio Guira é muito importante para este país, porque qual é a única rádio que cobre o território inteiro de Centro-África? Comparado com os outros rádios e meios de comunicação, é a única rádio que faz a cobertura total no país. Então, aí se permite fazer debates, discutir de temas específicos e publicar o trabalho que nós estamos a fazer. E também aceitamos que o público intervém para nos perguntar. E nós damos certas clarificações sobre o mandato. Então, esta informação é muito importante, porque ela é que traz a confiança entre a MINUSCA e o público e também o governo.